E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Pra quem viu algumas semanas atrás eu falei sobre os meus 10 designers preferidos E eu já começo falando do meu designer preferido Vlada Chavaciu Se você não viu meu vídeo onde eu falo sobre meus 10 designers preferidos Assim que acabar esse, vai lá dar uma conferida Isso se o YouTube não sugerir pra você Dá uma olhadinha pra depois você continuar acompanhando a série E antes de falar do Vlada eu queria comentar sobre o plano de apoio do Aftermath no PicPay Com 10 reais por mês você já ajuda o canal e participa de sorteios mensais de jogos E cupom de desconto nos nossos parceiros Então se você quer vir apoiador do canal, vai no PicPay Escolhe um dos 3 planos que já tá ajudando a gente absurdamente Você entra pro grupo do WhatsApp do canal, dos melhores amigos do Instagram E participa dos sorteios O link tá na descrição do vídeo E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores A Estante 42 que é uma loja física e virtual Ou seja, você pode ir no site deles Comprar o jogo que você quiser Que o Lucas despacha pra todo o Brasil A Turnos que faz a bolsa manilíssima que eu sorteio Entre os apoiadores Porta dada de couro que não rasga Caneca temática de jogo tabuleiro Várias camisas iradas Um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro E a Gorilla 3D Que imprime um monte de componentes irado Pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos os parceiros Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E pra começar, quem é o Vlada Shavati? Ele é um game designer tcheco Ou seja, lá do leste europeu E muitas pessoas que eu conheço Foram apresentadas ao Vlada pelo True The Ages Que foi um jogo dele que chamou muita atenção E a galera acabou conhecendo ele Mas o meu jogo de apresentação pro Vlada Foi o Tachicalar E quem me conhece sabe que é meu top 5 E a característica mais relevante dele É o esquema como ele monta os manuais Como é que ele escreve os manuais dele Isso é muito curioso porque antes de eu conhecer a fama do Vlada De escrever manual Ou dele até ser um designer favorito meu De eu entender, de conhecer os designers De entrar nesse mundinho Eu me lembro que o Guilherme, meu brother lá da Fiel Ele tinha o Dendium Pets E ele disse que Pô cara, eu li o manual do Dendium Pets desse jogo Eu não consegui entender muito bem as regras Porque o designer escreve as regras Meio com umas piadinhas, com umas brincadeirinhas E eu fiquei meio perdido E isso ficou marcado na minha cabeça Mas eu nem sabia que era o Vlada O designer do Dendium Pets E depois eu comecei a reparar isso Porque no Tachicalar Não tem essas graçolas Mas tem aquele formato de explicação E de evolução das regras Que o Vlada gosta de fazer no manual Ele começa com as regras simples E depois ele vai incrementando os modos de jogo do Tachicalar Mas não tem as gracinhas Mas quando você pega o Dendium Pets e o Dendium Lords A veia cômica dele explode Ele começa a fazer várias piadolas Várias graçolas ali Pra tentar deixar mais palatável o manual E isso acaba sendo um problema Pra algumas pessoas Que ele acaba recebendo críticas negativas Por causa desse tipo de comportamento E na moral, pra mim Isso é completamente indiferente Se tá explicando o jogo Tá explicando com gracejo Tá maneiro E outra característica do Vlada É que ele tá sempre ali, né Entre os jogos Euros E colocando um tema bacana nele, né Não tem como negar que os jogos dele São jogos pesadinhos São médios pra pesados E Dendium Lords pra mim É um jogo muito pesado Eu tô sempre passando vergonha jogando ele Mas ele tá sempre ali naquele limiar Entre o Euro e o temático Ou ele pega uma mecânica Euro E bota um tema absurdo em cima Como Dendium Pets, Dendium Lords O próprio Mage Knight Tem um tema muito forte em cima Tem uma história sendo contada ali Então ele flerta muito Nesses dois ambientes Agora a gente tem que chamar de jogo temático Antigamente a gente chamava de Ameritrash Então a gente pode dizer Que ele é um dos caras Que iniciaram essa tendência do Eurotrash Os jogos onde tem jogos Euros Onde você tem as informações na mesa Pouquíssima sorte envolvida Mas com uma carga temática bem trabalhada No Dendium Lords e no Dendium Pets Você entra absurdamente no mundinho Como sendo o cara que vai montar o seu labirinto Ou vai ser o cara que vai cuidar de monstros Pra poder vender no mercado Então você consegue entrar nesse mundinho Mas o que chamou a atenção do Fabrício E o que faz ele ser meu top 1 De designs É a facilidade que ele teve De navegar dos jogos muito pesados E pro Codenames O Codenames Talvez seja hoje O jogo que ele mais fatura financeiramente Porque você vai colocando Novas versões dele Toda hora lançada no mercado Ele começou com a versão normal Onde você dava uma ideia da palavra As pessoas tinham que descobrir qual é E hoje já tem da Marvel Já tem da Disney Já tem pra maior de 18 anos Tem um monte de variação E consegue E ele Tipo assim Já teve um amigo meu que virou pra mim e falou Porra Mas tu acha que o Vlada Ele é fantástico por causa do Codenames? Não Pra mim ele é fantástico Por causa do 3D Ages Que é sensacional Por causa do Tachicalar Do Dendium Pets Do Maze Night De um monte de jogo dele Que é bem feito Bem bacana Mas como é que um cara Que tá nesse nível Cavalar de informação Faz o Codenames Que é bem simples E super bom Super gostoso de jogar E funciona com uma mesa cheia Ou com mesa vazia Então ele me chamou a atenção Por conseguir ter essa 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 Conseguir navegar muito bem Do que é super pesado Na minha opinião O Dendium Mord Que é um jogo que eu sofro Quando tô jogando Ao Codenames Que é um party game Um family game Que já me proporcionou Várias risadas É uma diversão absurda Então isso me faz Valorizar o Vlada É entender que ele É um baita de um designer Que consegue ali Fazer esse tipo de trabalho Dito isso Vamos começar a falar Dos jogos dele Eu já vou começar Falando sobre o jogo Que eu menos gosto Do Vlada Que é o Dendium Lords Sim Estou falando desse jogo Porque eu já joguei duas partidas Perdi as duas de lavada E uma eu acabei com Uma pontuação negativa Absurda E na outra Na segunda partida Que eu joguei Eu acabei com um ponto E o primeiro colocado Acabou com 28 pontos Então é um jogo Que pra mim É um sofrimento Sacou? Eu acho muito maneiro A forma como ele seleciona As ações Como que você aloca Os trabalhadores Pra selecionar as ações Pra executar as ações Acho isso muito irado Mas pra mim Ele é um baita jogo punitivo Você tem duas seasons ali A primeira A primeira Pare de heróis atacando Depois você vai vir a segunda Se a primeira Pare entrar E passar o Serol Na sua Dendium Você não consegue Se recuperar pra segunda E você vai passar A outra metade do jogo Assistindo os outros jogarem E eu não acho isso legal Eu não sei se isso é uma falha Do designer do jogo Uma falha de desenvolvimento Ou se é só uma falha minha A questão é Muitas pessoas que eu conheço Já passaram Várias ciladas Várias furadas Jogando Dendium Lorde De ser espancado absurdamente E não conseguir se recuperar Então pra mim Ele é o jogo Que eu menos gosto Que eu menos curto do Vlada Agora eu vou falar De três jogos Que eu curto dele Pra começar O Code Names Como eu já falei várias vezes O Code Names É um jogo Que entrou uma vez Numa festa Onde eu tinha Mais de 14 pessoas Nela E a gente pegou Metade pra um lado Metade pro outro Botou na mesa O Code Names E se divertiu Absurdamente Do nível de pessoas Que não faziam a menor ideia Do que eram Jogos sociais Family Games E Party Games Eu até mesmo Jogo de tabuleiro Era a galera fora Desse nosso ambiente E quando olhou E quando jogou Achou maneiríssimo Achou uma baita ideia Hoje Quando a gente jogou isso A gente jogou Com a versão em inglês Porque não tinha A versão nacional ainda No Brasil Hoje eu quero muito Comprar a versão em português Pra jogar com os meus amigos Que não sacam de inglês Porque pra mim É uma baita experiência Então às vezes Você vai levar isso Pra uma festa Onde as pessoas Não tem conhecimento Sobre jogos sociais Desse nível E você bota ele E o jogo brilha Então vale muito a pena Ter na coleção Eu tenho a minha versão em inglês E estou correndo atrás Da versão em português O próximo jogo do Vlanda Que eu gosto muito Não poderia deixar de ser O True The Ages Pra mim é um dos melhores jogos De civilização Eu entro fortemente No mundinho Só que agora Eu estou passando Por um problema sério Com ele Por causa da quarentena Que a gente está vivendo Eu estou jogando Muito a versão digital Do True The Ages Eu tenho a versão dele Da Steam Que é a versão toda Automatizada E eu não me vejo Jogando de novo A cópia física Não me vejo tão cedo Jogando a cópia física Porque a versão digital Facilita o andamento do jogo No lance da corrupção De como você vai evoluir as coisas Como é que você vai utilizar Poderes que você tem Pra poder construir A versão digital Agiliza isso E faz o jogo O jogo vai continuar demorando Na versão digital Mas demora menos Do que na versão física Então É um jogo que eu gosto bastante Mas eu estou me vendo Com um probleminha Que eu vou ter que resolver Depois que a quarentena acabar Depois que a gente voltar Ao novo normal De poder jogar Eu acho muito difícil Eu voltar a jogar A versão física Do True The Ages E o meu jogo Preferido do Vlad É o Tachicalar Quando eu ter vindo do Magic Qualquer jogo que seja Briga entre monstros Numa arena Me chama a atenção E o Tachicalar Já me chamou essa atenção Quando ele apareceu Na capa Do Acoust of Ink Como pré-venda dele Eu fui olhar E achei maneiríssimo Na época Eu nem sabia O que era um jogo Abstrato Não tinha ideia Do que era isso Mas eu olhei E falei Pô Bacana Não tem miniatura De monstro E miniatura Era uma parada Que já estava legal Por causa do meu Hammer Quando ele atacar Eu já contei Essa história Para vocês Aqui Então O fato de não ter miniaturas Não foi um problema Para mim Mas o que eu gostei muito Era da forma Como acontecia As marcações No tabuleiro De colocação de tiles De fazer as combinações Para castar as magias E bater nos amiguinhos Cumprir os objetivos Ou atacar os amiguinhos E isso fez o jogo Brilhar para mim Me chamou Absurdamente a atenção E faz dele Ser Um dos meus Cinco jogos preferidos De todos os tempos E o meu jogo Mais bacana Meu jogo preferido Do Vlada É claro que eu gosto Do Galaxy Trucker Que eu gosto Do Mage Knight E que eu curto Dengeon Pets Na verdade No que eu não gosto Eu já falei lá Que é o Dengeon Lords Mas esses três jogos Eu joguei muito pouco Para falar que eles São meus três preferidos O Mage Knight Eu joguei duas partidas Se eu não me engano O Galaxy Trucker Talvez seja o que eu mais joguei Desses três Que ficaram de fora Devo ter jogado Umas quatro partidas Três partidas Quero comprar a versão Digital dele Eu acho que a versão Que saiu no Brasil Tem algum problema De impressão Mas eu joguei as versões E achei muito maneiro Para mim Um dos melhores jogos De tempo real Que você tem E o Dengeon Pets Que é um jogo Que eu não joguei muito Foram duas partidas E eu acho ele bem ok Mas ele não é um jogo Que eu caraca amo Que vai ser entre os três Mais escolhidos Meus do Vlada Então não vai achando Que caraca O Fabrício falou Que o Codenames É melhor do que o Dengeon Pets Eu não falei isso Eu falei que na minha preferência De jogo Que eu estou sempre jogando O Codenames É o jogo que eu já vi Mais de mesa Então por isso que ele está aí Entre os meus três preferidos Não sei se é que ele é melhor O mais pesado Qualquer coisa do gênero Com relação ao Dengeon Pets Ao Galaxy Tracker E ao Mage Knight Bem rapazes A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Beijão Forte abraço Continue em casa Não está salvo ainda Tem gente achando que está Mas não está Não vamos se contaminar Não vamos ficar ruim Daqui a pouco tudo volta ao normal A gente está junto de novo Até mais Tchau Tchau Tchau